Fala galera, tudo bem? Galera, estou fazendo esse vídeo aqui em especial para agradecer a marca de 2 mil inscritos que nós acabamos de chegar no YouTube. Quero agradecer a vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Eu estou demorando um pouquinho para postar os vídeos porque eu comecei a trabalhar numa loja de instrumentos musicais, então a gente está se adequando a essa nova rotina, mas em breve nós vamos estar trazendo mais material para vocês. Mas muito obrigado a todos vocês, a todos os inscritos, vocês que acreditam no nosso trabalho, vocês que a cada dia tem aí comentado, curtido, compartilhado. E a gente chegou a essa marca foi por vocês, né? Eu lembro que eu demorei mais ou menos quase um ano para chegar a marca de 1 mil inscritos e em menos de 6 meses já chegamos a 2 mil. Então rumo ao 10k galera, em breve nós vamos chegar ao 10k. Quando a gente chegar aos 10k, como prometido, já falei e retorno a falar, nós vamos estar fazendo outra live, vamos estar sorteando para vocês aí umas coisas interessantes aí, bacanas. Agora que eu estou trabalhando numa loja de instrumentos musicais, fica mais fácil, a gente tem acesso, né? Então eu conto com vocês, assistindo os vídeos, comentando, dando sugestões, compartilhando, deixe seu like que é muito importante. O YouTube, ele entende que quanto mais interação através de like, comentário, é a possibilidade que a gente vai ter para crescimento e ele vai estar divulgando para vocês. Ative o sininho das notificações e a gente vai estar aí falando cada vez mais com vocês. Então é isso aí galera, eu estou aqui no brand de trabalho, vocês podem ver, eu estou aqui perto do estoque, né? Loja de Instrumentos, é isso aí. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.